Bem, pra vocês aqui do intervalo da notícia, nesta quarta-feira, o prefeito Adelmo Luiz Cruzoso esteve em Curitiba e trouxe novidade em relação a uma sede própria para o Conselho Tutelar. Como é que foi esse contrato assinado junto ao governo Ratinho Júnior lá em Curitiba, Adelmo? Olha, nós já tínhamos um pedido antigo dessa nossa sede do Conselho Tutelar, até porque, onde eles estão sediados hoje, é um prédio que não oferece muita qualidade. E nós sabemos do belíssimo trabalho que os nossos conselheiros fazem, né? Eles são os guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quantas coisas passam pela mão deles, quantas coisas terríveis são evitadas quando passam pela mão do Conselho Tutelar, né? Com o nosso jovem. Então, ontem nós estivemos, nós fomos atendidos pelo nosso governador. Pra você ter uma ideia, apenas três municípios foram contemplados nesse momento. Maringá, Campo Largo e Prudentó, com o recurso para a construção da sede. Como funciona? O município cede o terreno e o Estado entra com o recurso. Então, são 700 mil reais que nós assinamos o convênio ontem. E, com certeza, dentro dos próximos dias, já recebemos o edital de licitação. Vamos ver se até o final do ano, início do ano que vem, o nosso Conselho Tutelar, os nossos conselheiros, já estão lotados em um ambiente totalmente favorável e de qualidade, para que eles possam ainda executar ainda melhor esse belo trabalho que eles fazem. Já teria definido onde seria essa nova sede, André? Isso já havia sido cadastrado há tempos atrás, no governo do Estado, é aquele terreno para baixo da Capela Mortuária, muito bem localizado e que se adapta bem. Porque o terreno, o Estado, ele tem um modelo de construção e o terreno que você, que o município oferece, tem que ser adequado para receber esse projeto. Então, é o terreno seguindo a Capela Mortuária, tem aquele terreno e vai ser lá que vai ser instalada a nova sede do Conselho Tutelar. Muito bem, este foi o prefeito Adelmo Luiz Klosos, para o Intervalo da Notícia, repórter Hédio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.